Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula de história. Nós vimos, então, que no período Neolítico tinha início o processo de sedentarização, onde os grupos humanos não tinham mais que se deslocar constantemente em busca de alimentos. Hoje, daremos, então, continuidade nas páginas 27 a 29 da apostila, reunindo-se em aldeias e depois em cidades. Os grupos humanos começaram a se organizar em aldeias até o surgimento, então, das cidades. Grupos maiores foram reunindo para viver e trabalhar em um mesmo lugar. Os espaços foram sendo ocupados por novas formas de organização social, tá? Então, os grupos foram ficando maiores, então, eles precisavam organizar esse espaço social, onde eles viviam e trabalhavam, tudo bem? E as moradias construídas foram ficando cada vez mais resistentes. Então, as aldeias e a ocupação dos espaços. Vocês vão observar na apostila, na página 27, que tem essas duas imagens, tá? Então, havia aldeias espalhadas principalmente por parte da Ásia, pelo norte da África e pelo sul da Europa, entre 8 mil anos antes de Cristo e 6 mil anos antes de Cristo. Um exemplo de aldeia do período Neolítico, até hoje estudada pelos historiadores, é a Scarbray, em uma ilha próxima à atual Escócia. Os vestígios do local mostram que ali havia pelo menos 8 casas todas agrupadas, tá? Então, são as mesmas imagens que estão na apostila e a Tia Carol vai colocar na plataforma um videozinho bem interessante pra vocês conhecerem, tá? Ele está em inglês, mas é mais pra vocês perceberem, né? É, prestigiarem o local. Aqui a Tia Carol trouxe um mapinha aonde que fica o Scarbray, pra vocês terem noção. Olha aqui, ó, no mapa Mundo, essa partezinha, tá bom? Uma ilha próxima à atual Escócia. E aí dá o surgimento, então, das cidades. Então, as funções das pessoas dentro das aldeias e das cidades que iam nascendo tiveram mudanças. Vamos ver quais são? As pessoas tinham de caçar, praticar a agricultura, fazer a colheita, cuidar dos animais domesticados. Aqui nesse caso, pessoal, não vamos pensar no gatinho, no cachorrinho que a gente tem em casa, tá? Eles também, o cachorro, ele ajudou bastante. Surgiu a domesticação também nessa época. Mas a gente vai pensar em questão de gado, de galinha, que forneciam alimentos, forneciam serviços, tá? Muitos animais usados pra segurança, pra fazer atração, pra puxar produtos, né? Que eles colhiam da agricultura, tá bem? Precisavam aperfeiçoar as moradias, conhecer as matas e as florestas ao redor das aldeias, observar e cuidar das cheias dos rios, eles ficavam próximos aos rios, cuidar dos solos agricultáveis, ou seja, aqueles solos férteis, tá bom? E fazer tecidos e cerâmicas, entre muitas outras atividades. Então, as funções das pessoas, tá? Tiveram mudanças, podem ver que várias funções surgiram ao passar dos anos, né? E com o surgimento das cidades. Muitas pessoas morando no mesmo lugar, eles tiveram que atribuir, né? Dividir as funções entre as pessoas que ali viviam e trabalhavam. E aqui são as primeiras cidades, as mais antigas cidades do mundo. A tia Carol colocou um mapinha que está parecido com o que vocês têm na página 29, tá? Aqui não está muito legível, mas acompanhem pela apostila. O importante é que vocês perceberem que essas aqui, que estão nas cores amarela, roxa, verde e laranja, foram as primeiras cidades, tá bom? E aí vocês vão observar essas cidades, vão perceber que tem muitos rios, né? No mapa. E por que será que essas cidades eram situadas perto de rios? Então, significa que os rios eram bem importantes para aqueles povos. Por que será? Vamos descobrir. Forneciam pesca, né? Então, uma forma de alimento deles pescarem, água para consumo, água para irrigar as plantações, e serviam como via de transporte. Como exemplo, eram usados muito os barcos. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tia Carol deixará algumas atividades na plataforma, leiam o material, prestigiem esse PowerPoint que tem as informações da apostila também, que ajudará vocês nos estudos, tá bom? Façam com calma, com atenção e muito capricho. Um beijo grande e saudades de vocês. Tchau, tchau! 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 Tchau!